E aí Bora, bidão Quase E aí, bidão Mapa novo Fazia tempo que eu não jogava esse mapa Escolha pra crescer? Isso aqui manda, bora Ah, Niggits tá aí, meu amor Ela é ouro do meu chat, ó, tá quase no elo dela do LoL Não é bronze, não? É, bronze então, tá chegando É, ela tem mais elo que eu, não posso ficar zoando Caraca, você não tem como pedir pra Riot chamar o teu elo, não? Não, proibida, que isso Igual o face da válvula Isso é pago pelo Fallen, pra falar bem dele que eu sei Achei arma, achei arma Tem muita gente aí? Tem lá, bidão Deu uns tiros de malucadinho, agora que tá longe Nossa, eu dei a guys Batei Ô, caralho Três tiros, o cara não morre Eu não achei nada, só essa pistola falida, bidão Tá, é, vamo fazer meu pulinho lá agora Vamo, vamo fazer seu pulinho Vai, vai liderando, vai liderando Lidera a casa aí Errei Tá, vou cair contigo Tem um kit nessa sala aqui Aqui é mais caro, é mais caro Boa Eu não vou ter... Ai, tô tomando o chico, vida Da rua Da rua Da minha frente, da minha frente Da janela aqui Tá bem na rua Direita, direita Tá vindo Tá vindo Tô curando aqui Tô lesado Tá lá Vou dar a volta nele Boa Ah, é louco Começamos bem Começamos bem Será, Tixi? A gente tá acabando com os caras aqui já Lá, tamo três squads Cara, os prédinhos estão todos fechados, bidão Ah, vamo pro... não Prédio... ai, ai, ai Prédio sempre muito direito Vamo pra rosó aqui Ah, não, sim, tô falando pra ver se tinha alguém Sim, sim A piscina parece que tá clear também Opa, aqui é uma mina curta aqui, Tixi Boa Vida caralho Isso é um monstro Agora eu tô vindo pra caralho Ó, as casas estão todas abertas ali na esquerda Opa, no meio da rua No meio da rua ali, ó Sozinho Tomou uma Tomou duas Nossa, que Hs Olha, o cara engatinhando eu não acerti Meu Deus Matei Estou vendo esse morro lá atrás do trezentos e quarenta Trezentos e quarenta, ó O que você matou esse? Não, eu matei, porque tava engaixadinho Não Tô tomando tiro Tava tomando tiro Tava tomando tiro O cara que você atirou O cara que você atirou tava onde? Na rua mesmo? Não, subindo o morrinho Ah, tá Subindo o morrinho É, mas alguém atirou na gente Aqui, 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 aqui Meu Deus, acessou-se lá, 260 Que porra é essa, guri? Era o parceiro dele, será? Era o parceiro dele, maluco perdido na Narnia, velho Vai mais uma mira curta, joqueiro Vamo lá pegar o loot do cara que eu matei Bora Olha, na rua, na rua NW, NW, atravessando Sozinho Vai tomar Pimba 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 Ah, ficou no negativo Eu sei Eu sei Atrás, atrás Atrás Que isso Aqui, aqui Logo na nossa frente Tomou tiro Bem no 145 Tá no nosso morro Sim Abre, abre, abre Ele vai tentar salvar o amigo É Vou subir Vou lá nele, bidão Calma aí, calma aí Ele tá bem aqui em cima de mim Ele correu pra salvar o amigo Achei, 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 ele reviveu o cara Matei um, tá aqui na árvore, tá na árvore Matei, matei os dois, matei os dois Cuidado com aqueles outros caras Eu tenho seis kits, não vou mais pegar kit não Eu vou olhar aqueles outros caras em rosó Sabe o bug da VSS, mano? Não, não sei Você atira, você atira, você não mata, cara É maluco O Shroud mata, teve um jogo dele que só jogou de VSS e matou 16 Tem uma outra dupla ali pra esquerda, só que eu não sei onde eles estão Não parecia ter nada de bom Ó, do nosso lado É da XT Lá em cima da XT, lá em cima Vamos HS Tô tomando de vida, tô tomando de lado Atrás da gente Eu acho que sim, eu vou curar, vou curar, entrei na casa Direita A gente passa na nossa direita, viu? É, ele deve ter aberto Aqui, avia aqui, no muro, no muro Amou muita bala Tá nesse muro na minha frente 350 Ele tá paradinho Boa Tô vendo a minha esquerda A casa, a casa, a casa Não tô vendo, eu tô encoberto pela planta Tá beleza Pronto, escondido XT, os caras não deram a cara, hein Ali, tô vendo A XT, XT A XT lá? É, tem uma XT e outra mais pra esquerda Mais pra direita, eu acho XT pra esquerda, na verdade Um XT na árvore 155, tá ligado? Aquela árvore da esquerda, a XT e o outro não sei de onde que é Tô vendo, tô vendo Tentei uma, tentei duas Vídeo, eu tomei um tiro de car, velho É, outra coisa, é... SKS Aonde, velho? Ele tá com flash rider, velho, não tô conseguindo ver Acho que... a XT Em cima da XT Em cima da XT? Não, aquela... É, ele tá na... exatamente no... Dentro da casinha É, na guaritinha, ó Ainda não vi, eu acho E o outro tá lá pra esquerda Eu vou correr, ele vai dar a cara aqui, né Ah lá Filha da puta Tô vendo Cusão É amigo dele, deve estar na árvore do... Na árvore? Não, não tá na árvore não, velho Pelo que eu escutei foi mais ou menos a luz Tá ali em cima, tá ali em cima na esquerda Um pouco pra... no 165 Ah, velho, quer saber, velho Deitei? Linda, deitou o amigo Ele vai... ele vai ter que descer, ele vai ter que descer Mira Será que ele não desceu, não? Eu tô preocupado Eu acho que ele... Teve uma hora lá que eu vi que alguma coisa pulou Ih, embaixo, embaixo Ah, isso tá muito longe, bidão Não morre, não morre, não cai Pronto Nossa, o cara tinha ruxado, a gente nem tinha visto, velho Ele tava aqui já Matou os dois? Matou os dois Nós vamos virar alvo aqui, hein Fechou bem aqui, bida A gente ficar na XT, a gente vai ficar bem exposto também Deixa eu ver pra onde fechou Fechou pra Rossock Ó, bida, lá no AirDrop deve ter gente A gente lembra que a gente... Ai, 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 meu cu Onde, 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 onde? Atrás tá no morro W aqui Morro do W É, nesse morrinho que a gente tá mesmo Dois seiscentos... Dois seiscentos... Ó, cê, eu vi Era... Ele tá nesse morro que a gente tá em cima, tá ligado? Aí, ó Não tô vendo, não tô vendo Os dois, tô vendo os dois Marcava assim, mais ou menos, aqui, assim, ó Tô dando uma volta aqui, tô abrindo Ah, tô vendo, tô vendo Ai, ai, eu buguei, eu buguei O cara tá de cara, hein Tá, ele deu um tiro e vazou Ah, tá correndo, tá correndo no aberto, tá correndo no aberto, bidão Alô, perna Aí, deu a cara, subdeceu Onde vai fechar? Fechou um pouco, fechou perto da gente Tô vendo aí, bidão Dá a volta pro outro lado Tá doendo aqui Ai, passou raspando Vamos... Quer vazar? Quer vir pra trás? É, o tempo... Acabou o tempo, velho Nós temos que ir embora Tá Bidão, passa longe dos caras Porque eu não quero morrer, hein Vamos lá, mal Olha onde fechou isso Fudido já, vida Tá comendo forte esse gás aqui Vou deitar aqui Dá um kit Ó, o barulho aqui pra direita Uma casa aqui Com certeza tem uns AKzinhos nessas casas É, um Harry Potter Uma moto parada Com certeza tem alguém Eu não tenho HE, não tenho nada Eu tenho HE Você tirou o cara? Não, só baixei Quebre a janela É, abre pela borda Aqui nós estamos em um lugar muito bom Vai fechar pra gente Ah, eu tô vendo o cara na Harry Potter Toma o HS Mano, ele tomou o HS, velho Sério Tomou outra bala Matei Dropei um Nossa, bida Pega ele de bosta Não, eu tô Se tiver amigo aí dentro vai reviver Ah, já reviveu Então vai, caiu e mata os dois É, não Turei a porta Vou pra esquerda aqui Tem gente lá de fora que tira nele também Tem Essa árvore laranja Tô vendo, tô vendo Tô vendo o cara aqui Tisha No 55 Tô lá da árvore Tô vendo, tô vendo Pode tirar, pode tirar Caiu Mais um, mais um Outra árvore Caiu Vai, bateu os dois Mateu os dois Um deles tinha a capa 3 Nossa, tá pegando fogo Bicho Pega fogo, bicho Tô usando energética Eles tão travados nesse Harry Potter DT, DT Tem mais um, tem mais um Não, um tinha sido derrubado E eu só finalizei o Acabaram os dois Do, 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 aqui de cima É, caiu, caiu, caiu Aham Vou subir então Ver se eles tem um capa 3 É capa 3 aqui, Tisha Calma aí, tô indo Fica de olho, fica de olho 5, é, são dois É um sozinho E um mandou Ou três sozinhos Ah, tô vendo o cara na árvore aqui É, 320 Tô vendo, tô vendo Tudo pra caralho A capa 3 está onde? Nesse loot? É, meu colete foi para o espaço Peguei, peguei Ele vai sair, vai sair Bida, Bida, Bida Saiu Matei, matei, matei Eu não consigo acertar tiro com 8x, véi Ó, Bida, a gente sai da 6 Extendent quickdraw de mini aqui onde eu tô Ah, não, não precisa Ó, o cara caiu Caiu mais um, é só um Só um, Bidão 2x1, 2x1 Ó, na frente, tô vendo, tô vendo 290, 290 Tá parado, menina na gente Tô vendo, tô vendo Quero ver o cara na árvore aqui Quer abrir nele? Não, perigoso, fica junto Fica junto É pra ver que você está vendo mesmo Quer rushar pra eles? Fecha pra eles Vamos fechar aqui, é Vamos fechar aqui, ó Vamos ficar negativo Negativo é um bom aqui Negativo é um bom aqui Tô vendo ele, tô vendo ele Boa! Quantas? 10 8 Nice 18, mano Vamos bem Transcrição e Legendas por Query